Lu, vem pra cá, quem mandou tu ir aí pra fora? Peraí, viu? Por que, meu filho? Vem pra cá, anda Lu Lu, vem pra cá Lu Peraí, viu neguinho? Anda, vem pra cá Vou dizer teu pai, anda Meu Deus do céu Meu filho tá mal criado, não tá? Vem pra cá Peraí, viu Lu Peraí, tá? Mas que gera Jesus? Vem pra cá, vem Anda Vem Lu, anda Vem cá Lu Eita Peraí, tá neguinho Vem cá Lu Meu Deus do céu Pra onde é que tu vai, coração? Vem, neném, anda Vem, neném Vem, anda, não chora Não chora O que foi, meu filho? Anda Não chora não, meu filho Por que? Meu filho tá chorando, anda, meu filho Vem cá, anda Ei, não vai comer isso aí Que eu não sei se funciona pra ti Anda, vem, anda Chora não, meu filho Anda Não chora, meu filho Vem, anda, neném Ei, louco Eu tô aqui Pra dentro Bora Vai pra dentro Vai, meu filho Peraí, viu, bichinho Malcriadozinho Como é que gera, gente? Não vai por dentro Lô, vai pra dentro Vai Peraí, tá, neguinho O meu irmão Eu tô pra dentro Vamos Vamos pra dentro Vamos Vamos, neném Anda Vem, filhinho Vem Anda, meu filho Bora Todo mundo olhando pra tu Vem, anda Vem, anda Vem, Lô Vem Vem, anda Vem, anda Vem, meu filho Anda Lô Cuida, meu filho Eu não tenho tempo, não Meu filho Vem cá, meu filho Cuida O que é, meu filho Tá chorando O que foi, meu filho Quem foi, brigou com meu filho Quem foi? Hã? Esse menino de mamãe Tá gaiato Meu filho Tá gaiato, meu amor É, meu bebê Que é o lindo de mamãe Tá gaiato Hoje, mãezinha Fita gaiato Olha Vai